Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestus Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, se tem uma empresa no mundo dos games que sempre deixa a gente hypado para os seus próximos jogos, com certeza é a Rockstar Games. Os caras são verdadeiros monstros quando o assunto é mundo aberto. A gente tem franquias incríveis como GTA, Red Dead, Bully. E cara, de acordo com as informações mais recentes, parece que a Rockstar deixou vazar o seu próximo projeto, o seu próximo jogo. E olha, só pelo nome que foi vazado, acho que a gente já pode especular bastante coisa do que será que vem por aí no futuro da Rockstar Games e qual vai ser o próximo game que a gente vai ter em mãos. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora eu e o Ed vamos passar para vocês todas as informações mediante ao novo game que foi vazado da Rockstar Games. Cara, você estava falando aí de Rockstar deixar os fãs hypados, não sei o que, isso é a pura verdade. Se eu vejo qualquer notícia de GTA, de Rockstar, qualquer coisa sobre os jogos da Rockstar na internet, a primeira coisa que eu faço já é clicar no link porque eu quero saber mais informações. E a gente fica especulando, especulando, especulando e, mano, está na hora, na minha opinião, da Rockstar soltar alguma coisa oficial, velho. Eles nunca fazem isso, mas eles deveriam, velho, porque a gente não tem nem noção de quando vai sair, não sabe qual o jogo e a gente tem que ficar catando aí mínimas informações na internet, né. Mas com certeza, né, você pode ficar, pode ter certeza, cara, quando o assunto é jogos da Rockstar, todo mundo fica assim de qualquer vazamento e é por isso que a gente debate tanto, né, porque a gente fica tão hypado. E, cara, a gente vai passar para vocês as informações, tudo o que aconteceu, mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outra sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, o que aconteceu aqui é o seguinte, a gente está no momento que a gente acabou de ter o lançamento de Red Dead Redemption 2, o jogo já, né, papou todos os prêmios que ele podia papar, a Rockstar agora está lançando aquelas atualizações do online para tentar ganhar dinheiro com micro transação e tals, e também está lançando a sua versão do Red Dead 2 para PC. Então, galera, depois que eu lançar o Red Dead 2 para PC, pode ter certeza que a Rockstar vai começar a focar no seu próximo grande projeto. E, cara, parece que esse próximo grande projeto já está sendo vazado. Recentemente, o currículo de um ator revelou o nome do novo projeto da Rockstar Games. E, cara, vendo aqui o currículo do ator Jared Johnson, ele que é um ator vocal, ele é um ator, é, um dublador, né, a gente pode ver aqui que ele já trabalhou em diversos projetos, como Hostages, Person of Interest, Boardwalk Empire, e também outros filmes como Homens de Preto 3 e Wonderstruck. Só que, cara, o que mais chama atenção aqui é, com certeza, o Voice Over, que seria as dublagens dele. E aí que ele só tem um único papel, que seria com multiple roles, que seriam múltiplos papéis, em um jogo da Rockstar Games chamado Fieiro. E, cara, é aquela coisa, considerando que ele seria um dublador, ele estaria com diversos papéis nesse projeto, a gente já pode esperar que, cara, o que seria Fieiro de fato? Seria o nome do jogo ou apenas o nome do projeto? Porque, como vocês sabem, o mundo dos games tem bastante coisa assim, né, ao invés de dar o nome do jogo, eles têm um projeto chamado Fieiro, projeto chamado Esperança, projeto não sei das quantas, pra não vazar o nome do jogo. Mas por Fieiro, o que a gente já pode esperar com isso, cara? Eu acredito que isso aqui seria o nome do projeto mesmo. Porque não faz sentido pra mim, eu acho que um jogo com esse nome... Sei lá, parece que não chama tanta atenção. Não é uma franquia da Rockstar, né? É só um nome aleatório, poderia ser uma nova IP? Poderia. Poderia. Mas, vindo da Rockstar, quando foi a última vez que a Rockstar lançou uma nova IP lá, né? É, faz muito tempo. Então, assim, a gente, vamos pela lógica. Todo mundo esperando GTA 6. Os caras vão lá e começam agora a lançar um... Estão produzindo um jogo, uma mega produção chamada Fieiro, tá ligado? Tipo, eu acho que se a Rockstar anuncia isso, a galera vai lá no prédio da Rockstar e tenta tombar o prédio, tá ligado? Puto da cara. E aquela coisa, como ele dublou diversos NPCs, eu acredito que ele não teve nenhum envolvimento assim com a história, ele não... Mesmo que a gente perguntasse pra esse cara, chegasse nele e falasse, ô, o que é esse Fieiro? Eu acho que ele nem saberia dizer, porque eu acredito que o que fizeram foi chegar nele e falar, ó, você vai participar do projeto Fieiro aqui da Rockstar Games, toma essas linhas, você vai atuar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira e acabou. E essas linhas seriam o quê? Sei lá, um NPC andando na rua, um NPC vendo um tiroteio, um NPC fugindo da polícia. Eu acho que não tem nada a ver com a campanha, entende? É, eu já vi umas entrevistas com dubladores, né, geralmente quando eles vão fazer alguma coisa, eles vão no estúdio, o cara dá o papelzinho lá, você fala e se você não é tão importante assim no papel dentro do game, que precisa ter muitas informações de história e tals, geralmente você não sabe muita coisa, né? Então pode ser que esse cara não saiba nada do projeto, tipo, do jogo em si e até porque a Rockstar deve pegar essas pessoas e não dar tanta informação pra pessoas que eu diria menos relevantes na história, pra não, sei lá, e vazar, né, velho? Tipo, já pensou se o cara fala, se a Rockstar chega pra ele e fala assim, você vai dublar três NPCs aqui, mas o jogo é GTA 6, vai ser assim, tipo, não faz sentido, né? Até porque é aquela coisa, existe algum humor de que a Rockstar tem vários jogos em desenvolvimento no momento. Só que eu acho difícil que seja uma nova franquia, eu acredito que eles estão trabalhando em Bully 2, acredito que eles estão trabalhando em GTA 6, acredito que talvez eles estejam trabalhando em, sei lá, um novo Midnight Club, né, não custa sonhar, então eu acredito que eles estão trabalhando em franquias já existentes, né? Mas o Bully, recentemente, não saiu aquela notícia dizendo que eles tinham cancelado o projeto que eles estavam fazendo, mas eles cancelaram, eles deletaram o jogo, então tu disse que eles recomeçaram, no caso? Então, os vazamentos, houve-se dito, né, por alguns vazamentos, que a Rockstar havia, parado, né, o desenvolvimento do jogo alguns anos atrás, mas considerando que acabou Red Dead Redemption 2 agora, eu não acho impossível, é, porque eu acredito que eles pararam com o Bully 2 pra virar e falar, ó, todo mundo foca no Red Dead 2, todas as equipes, todo mundo focou no Red Dead 2, lançou o Red Dead 2, e agora as equipes voltam pros seus projetos originais, que podem incluir Bully, né? E assim, só pelo nome, o nome, de acordo com as pesquisas, significa Fierro, é traduzido para Orgulho. Então, a gente tendo um jogo com o projeto, com o projeto que se chama Orgulho, com certeza deixa bem aberto o que ele significaria, né? Poderia ser qualquer coisa, porra, uma palavra, Orgulho, não faz sentido, aleatoriamente. Entretanto, eu tacaria uma outra teoria da conspiração. Qual? Que Fierro me lembra também o nome da cidade San Fierro, que era a cidade do GTA San Andrés. GTA San Andrés tinha três cidades, que era Los Santos, Los Angeles, Las Venturas, que era Las Vegas, e San Fierro, que era São Francisco. Então, um projeto chamado Fierro, não desta maneira que tá escrito, porque a maneira que tá escrito é F-I-Y. Fierro é diferente do San Fierro de GTA San Andrés. Talvez pra dar um miguezão, né? É, talvez seja um miguezão, tá ligado? De, tipo, ô, esse cara tá trabalhando no projeto São Francisco aqui, que a gente vai trazer um novo GTA em São Francisco, em San Fierro, que a gente fez alguns anos atrás. Não me parece impossível, tá ligado? Sim. E ainda mais, considerando que, olha só a teoria da conspiração 2, Red Dead Redemption 2 tem uma parte do mapa que é Neil Austin, que é o mapa do Red Dead 1. Então, você vê como o Red Dead Redemption 2 aproveitou o mapa do primeiro jogo e adicionou uma nova região gigantesca? Sim. Então, seria impossível pensar que o novo GTA 6 traria o novo mapa de San Fierro, São Francisco, adicionando Los Santos do GTA 5? Você acha impossível, cara? É possível. Tem gente especulando aí, a gente já falou de vazamentos que eles iam colocar, tipo, várias cidades. Eu não acho que seria impossível. E uma outra coisa que, pra reforçar aí, que pode ser GTA 6 e esses vazamentos, acabando o Red Dead 2 agora, a Rockstar vai focar no novo jogo, né? Sim. Tá chegando a nova geração. E, pra mim, nova geração é sinônimo de novo GTA. Desculpa, velho. A Rockstar não vai deixar de lançar um novo GTA no início de uma geração. Na geração passada, eles lançaram um pouco antes, né? Depois eles fizeram um port pra nova geração agora. Então, pensa. Já tá chegando muito próximo. E a gente não tem nenhuma informação. Mano, no primeiro ou no segundo ano de Play 5 e Xbox Scarlet, deve tá chegando já, mano. Eles têm que começar a produzir isso. Já deve tá quase acabando o desenvolvimento, na verdade, né? Tinha uma época que saiu um GTA por ano. Chegou no GTA 4, cara, demorou, o que, uns 3, 4 anos pro lançamento de GTA 5. E agora tá aí, o que, uns 5, 6 anos, desde o lançamento do último GTA. Então, com certeza, a série deu uma mudada, né? Ainda mais agora que o online é o aspecto principal deles, né? Os caras tão ganhando rios de dinheiro com o GTA Online. E vão tentar ganhar rios de dinheiro com o Red Dead Online. Eles não podem ficar de fora, velho. É o dinheiro garantido da Rockstar ou GTA. É a maior franquia deles, tanto em público, como em grana, que eles conseguem. É a galinha de ouro deles. Não tem o que fazer. Eles vão ter que lançar. E quanto mais perto da nova geração chegar, do final do ano que vem, mais informações a gente vai ter de jogos da Rockstar. Porque algum grande título deles a gente vai ter. Pode ser Bully, como você disse, uma volta aí de desenvolvimento. Pode ser o GTA 6. Como também pode ser até o Midnight Club, como você disse. Exatamente. Até porque a gente teve, né, recentemente, comentários do Trevor do GTA 5. O Steve Og, que estava indicando datas do GTA 6. Ele foi, por exemplo, na Brasil Game Show 2019. O evento gamer que rolou aqui em São Paulo. E durante a BGS, ele disse que o GTA 6 sairia em breve. Ele disse que os jogos da Rockstar demoram de 7 a 8 anos para serem feitos. Portanto, façam as suas próprias contas. Ou seja, considerando que GTA 5 foi lançado em 2013. É de se esperar que uns 7 ou 8 anos, como ele falou agora há pouco. A gente vai estar esperando o lançamento do GTA 6 aí em 2020, 2021. Então, assim, se o próprio Trevor, o Steven Og, o ator do Trevor, falou que a gente pode esperar em breve um novo GTA 6. Para mim, esse vazamento aqui do Project Fiero, para mim, é o vazamento do novo GTA 6. E, assim, cara, é o que eu falei. Teoria da Conspiração não é o nome idêntico. Tem um Y ali no meio. Mas, para mim, esse projeto Fiero seria a construção de São Francisco. Acho que eles estão trabalhando no mapa de São Francisco. E, para mim, cara, considerando que eles acabaram de fazer isso no Red Dead 2, de reutilizar o mapa do primeiro Red Dead, eu não acho impossível eles reutilizarem o mapa de Los Santos e tacarem Los Santos, São Francisco e Las Vegas, que nem eles fizeram no San Andreas. Seria o maior GTA de todos, né? Em questão de mapa. De longe. De longe. Sei lá, do jeito que eles estão loucos, eles podiam também tacar uma região no meio ali com neve e depois lançar Liberty City, lançar Nova York lá. Lembra que tinha um vazamento falando que ia ter diversas cidades? Uns Estados Unidos, tá ligado? É, só que a gente descartou por quê? Porque tinha outro vazamento que parecia um pouco mais real, que falava que ia ter muita exploração interna. Porque eles iam fazer muitos mapas dentro de prédios, dentro de casas. Isso ia muito sobrecarregar o mapa. E a gente falou, cara, eles não vão fazer, tipo, 300 mil mapas que a gente já teve de GTA com ainda ambientes internos. Vai ser muito pesado. E aí a gente descartou isso. Mas, eu não duvido, velho. É Rockstar, né? Olha, eu só sei que esse vazamento aqui é deveras interessante. Só de saber que já temos atores trabalhando nas vozes do novo jogo da Rockstar, já confirma que o projeto tá andando e tá andando bem. Porque pra poder chegar na sessão de dublagem, começar a chegar em múltiplos papéis, né? Como ele falou ali, NPCs, velho, já é um nível mais avançado. Então é o que o Trevor falou, galera. Em breve a gente vai ter confirmação do novo GTA, cara. Quem sabe nos próximos meses a gente não tenha uma notícia, um trailer. Com certeza, quando sair o trailer do GTA 6, a internet vai parar. Vai cair os servidores do YouTube. Então, galera, o que a gente pode fazer agora é continuar debatendo, né? Especulando. E perguntando pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a esse vazamento? O que você acredita que é esse projeto Fearow? O que você acredita que é o novo projeto da Rockstar Games? Você acredita também que é o GTA 6? Você acredita que é uma nova franquia? Você acredita que é um bully? Você acredita o quê? O que é o novo projeto da Rockstar Games? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater e trocar ideias, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui no canal. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!